A conferência de tonômetro é isso aqui, é conferir se o zero está no zero. Aqui o tonômetro está livre. Está livre não, está fazendo um pouco de força para trás. No zero ele tem que estar totalmente livre. Quando você passa do zero você percebe um movimento. E no zero ele fica totalmente livre, você sente que ele está solto. Não vai nem para frente nem para trás. E se avançar ele faz mais pressão. Para trás e vai fazendo mais tensão. A ferramenta de contrapeso deixa você fazer um novo zero. Faz um contrapeso e você tem novamente ele livre no dois e no seis. A marca do meio é zero. A primeira marca é dois e a segunda marca é seis. Então no meio é zero. Então vai continuar zero livre. A primeira marca é dois. Então vai contrabalançar o dois. E a próxima marca é o seis. A primeira marca é o que é oo que é que você. Isso vai acontecer. Se olhar com atenção ele fica realmente livre, não sei se exatamente.